Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tete Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Me desculpem pela minha voz, eu estou gripadaço, estou bem ruim hoje, mas não pude deixar de vir aqui para passar essa novidade para vocês. A loja Fantasy, que trabalha dentro do AliExpress, começou a vender hoje a versão global do Xiaomi Redmi Note 8 e do Redmi Note 8 Pro, que é esse que está aqui na minha mão. Você tem duas opções, estejam atentos aí que eu vou explicar para vocês. Uma é a versão global, que ela vem lacrada na caixa oficial, ROM global oficial, Xiaomi, tudo direitinho, tudo certinho. Todas as bandas e todas as frequências, 4G, 4.5G, certinho. E você tem a ROM global instalada pela loja. Então, você tem dois links que eu vou deixar aí embaixo para vocês. ROM global, que é instalada pela loja, e versão global oficial. ROM global, a loja abre, instala a ROM global oficial da Xiaomi e vende para você. Ele é exatamente igual, você não vai ter diferença nenhuma esteticamente, aparentemente falando. Vai ser a mesma coisa, o sistema vai rodar tudo igual, a MIUI, tudo certinho, tudo igual. A única diferença da versão chinesa é que ele não tem a banda 7 e a banda 28, que em algumas regiões do Brasil a banda 7 é o 4G e a banda 28 é o 4.5G. Então, estejam atentos a isso. Antes de efetuar a sua compra, tenha certeza da frequência que roda, a banda que opera a sua operadora na sua região, para você não comprar a versão chinesa com a ROM global instalada e chegar aí na sua cidade e ele não pegar o 4G, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar todos os links para vocês aí embaixo, para vocês comprarem diretamente o produto. Pega pelo link que me ajuda bastante. Vou deixar também meus links aí do grupo de cupons e promoções no Telegram, no WhatsApp e minhas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter. Me sigam por lá, beleza? Tamo junto, galera. O recado foi esse. Espero que vocês aproveitem com o global oficial do Redmi Note e Redmi Note 8 Pro. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.